De lua em lua você também muda suas faces Segura essa novidade no mundo dos famosos Marrone, da dupla com Bruno, assumiu romance com a empresária Fernanda e trocou beijos com uma nova namorada em bastidor do Pop-T-Show realizado em São Paulo na noite desta terça-feira Apesar dos vários flagras do mais novo casal, o romance ainda é recente e ainda não se pronunciaram para falar sobre o relacionamento